Eu sou a Rússia de Oliveira Souza, moro em Teresina, Piauí, sou vice-presidente da Associação Centro de Defesa Ferreira de Souza, uma associação que luta pela permanência de mais de 3 mil famílias na região norte. Estamos sendo vítimas de desapropriação. E durante essa pandemia, o que estava ruim ficou pior, porque nós ficamos totalmente abandonadas pelos poderes públicos, municipal e estadual, onde a gente teve que fazer solidariedade de classe entre nós mulheres, para que a gente não morresse de fome e nem abandonada pelo vírus desconhecido que a gente teve que carregar no nosso corpo.